Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati. Hoje eu vou gravar pra vocês uma tentativa aqui de fazer um nuggets caseiro. O que que acontece? O meu marido ele tá trabalhando à noite, então eu acabo fazendo a refeição do almoço e da janta sozinha, porque a dia ele tá dormindo, a noite ele tá trabalhando. E aí eu tenho um pouco... amo cozinhar, mas eu tenho um pouco de preguiça de cozinhar só pra mim. Então eu falei esses dias com ele que eu queria nuggets, porque além de eu amar frango e nuggets, é uma coisa mais prática, né? Se bota na airfryer já era. E aí eu fui pra comprar e eu me assustei um pouco com a lista de ingredientes que vinha descrito nas embalagens. E aí eu resolvi fazer o meu próprio nuggets, mas eu nunca fiz, vai ser a primeira vez e aí eu quero fazer aqui com vocês. Então, eu acredito que não tenha dificuldade nenhuma, mas vamos lá. Eu comprei um quilo de filé de frango, eu não quis comprar o peito, porque eu falei, eu vou comprar o filé, e aí metade eu uso como filé mesmo, grelhadinho, e a outra metade eu uso como... pra processar e fazer o nuggets. Aqui eu tenho um quilo que deram 14 filézinhos. Então como eu tô sem balança aqui, só pra eu medir mais ou menos sete filézinhos e saber aqui que é meio quilo, né? E aí eu peguei uma... a última cenoura que eu tinha aqui na geladeira, que já tava ficando mochinha. Peguei também uma cebola bem pequena. Tenho um temperinho de alho, cebola, pimentão e salsinha aqui, que eu faço, qualquer dia eu ensino pra vocês. Vou usar um pouco dele também. E vou usar algumas ervas secas. Talvez eu use fresca também, não sei. Então, vamos lá fazer. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou ralar no processador a cenoura. E aí depois eu coloco a cenoura ralada pra processar junto... pra misturar, né? Junto com o frango já processado e a cenoura. Já mostro pra vocês. Aqui onde fica meu processador nesse cantinho é bem escuro, mas eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Eu já troquei a lâmina, coloquei a lâmina de... De ralar. E aí agora eu vou ralar a cenoura. Prontinho, a cenoura já ficou ralada. Eu não quis processar a cenoura junto com o frango, porque eu sinceramente não gosto de cenoura. Eu só como, assim, com prazer a cenoura raladinha em pedaços pequenos. Então eu fiquei com medo de processar e ela ficar com pedaços grandes. Aqui pelo menos eu vou controlar a quantidade pra também não ficar muita cenoura. Então só vou tirar daqui e aí eu já volto com a outra lâmina pra pôr o frango. Aqui eu já tirei a cenoura daqui, deixei sujinho mesmo, porque a gente vai usar, não tem problema. E aí agora eu vou colocar aqui. Vou começar com sete filezinhos de peito de frango. E aí se eu achar que precisa demais eu coloco. Eu já troquei a lâmina, tá? Coloquei a lâmina tradicional ali. Já coloquei os sete e aí agora eu vou processar. Dei uma pausa aqui só pra vocês verem que ele já virou... Deixa eu ver se foca. Olha lá, ele já virou uma carninha moída de frango, mas eu vou processar mais ainda pra ele virar uma pastinha mesmo. Ó, tá quase uma pastinha. Só que antes de terminar eu vou colocar agora a cebola, o meu temperinho de alho e metade da cenoura. Depois eu vejo se precisa de mais. Aqui então eu coloquei a cenoura, a cenoura é uma cebola, vocês conseguem ver. Aqui tá a minha pastinha, uma colher não muito cheia da pastinha de alho com cebola. Aqui eu coloquei um punhado de cenoura, ainda tem um pouco aqui. E aqui no canto eu coloquei sal, pimenta do reino, chimichurri e pimenta calabresa em flocos que eu amo. E aí eu vou bater isso daqui, deixar processar, depois eu vou dar uma provadinha pra ver se tá bom. E aqui no canto eu coloquei sal, pimenta calabresa em flocos que eu amo. Ele já virou uma maçaroca. Eu até acho que tá bom de cenoura já, não sei se eu coloco mais cenoura. É, sei que a gente não deve comer frango cru, mas eu vou ter que dar uma provadinha aqui pra ver com gelas de sal. Só sujei o dedo. Opa! E aí agora eu vou dar uma provadinha. Falta um pouquinho de sal, bem pouquinho. Então agora eu vou completar com sal e aí acho que eu vou pôr o resto da cenoura aqui, só pra não ficar com essa cenoura guardada aqui, tá? Não tem problema que fique um nugget bem cenourudo. Porque assim eu não ligo não, eu gosto de cenoura raladinha. E quando ela tá no meio de outros processos eu não ligo não, só não gosto dela em pedaços. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, vocês viram a diferença? Que agora ele tá, ele virou uma bola só e tá rodando no processador? É porque ele já deu ponto de uma maçaroquinha mesmo, tá? Então agora eu vou tirar daqui pra modelar. Aqui a outra metade dos filézinhos que sobraram eu já temperei com sal, pimenta do reino e vinagre. E aquela pastinha de alho com cebola e outras coisinhas. E aí agora eu vou colocar na geladeira pra ir consumindo durante a semana. Passei aqui a mistura do processador pra que ir pro pote onde tava a cenoura. Deu essa quantidade aqui, lembrando que aqui tem aproximadamente meio quilo. Meio quilo de frango, uma cenoura, uma cebola bem pequena. Deu essa quantidade aqui, agora a gente vai modelar. Já lavei as mãos, tirei a aliança e eu vou tentar posicionar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar o primeiro aqui, mas eu vi que ele vai ficar grudando um pouquinho. Então eu vou pegar um pouquinho de azeite, untar a mão e fazer isso com a mão untada. Prontinho, agora com as mãos brilhando, vamos lá. É assim, é bem mais fácil, ó. Ele não gruda. Então eu vou fazer aqui umas bolinhas e dar uma achatadinha. Como é pra consumo próprio, não vou fazer nada muito simétrico. Vou colocando aqui pra depois empanar. Vocês podem ver aí que eu nem tô fazendo uma bolinha direito, a quantidade que eu pego aqui. O punhadinho que eu pego, eu só dou uma achatadinha. Essa aqui eu acho que ficou muito pequena, vou pôr mais um pouquinho. Principalmente uma achatadinha do lado, assim, pra não ficar uns vão muito estranhos, tá vendo aqui? Mas nada muito certinho, não. Quando eu terminar aqui, eu digo pra vocês quanto que rendeu. Terminei. Deram aproximadamente 26 nuggets. Aqui tem mais um pouquinho. Tem alguns um tamanho pequenininho, outros um tamanho médio. Não tem muito um padrão não, mas vai render aí entre 25 e 30 nuggets, essa quantidade de ingredientes. Agora eu vou empanar. Eu peguei um ovo. Peguei um só por enquanto, pra não desperdiçar caso seja o suficiente. Mas eu acho que eu vou precisar de mais. Aí dei uma batidinha no garfo mesmo, com um pouquinho de água, assim, coisa de duas colherzinhas de água, pra ele ficar mais fluido. Aqui eu tenho farinha de rosca, mas pode usar farinha panko, fubá, o que vocês quiserem. Mas o que eu tinha aqui era farinha de rosca, eu acho que é o que vai ficar mais próximo do nuggets. Peguei aqui uma forma pra colocar eles, porque aí eu vou congelar eles individualmente pra depois pôr num saquinho. Então eu vou fazer o primeiro aqui com vocês, e aí depois eu faço o resto. Então eu peguei aqui o nuggets, vou passar aqui no ovo. Aí eu vou passar na farinha, eu vou fazer com essa mesma mão, mas depois eu faço com mãos diferentes pra eu não fazer caca. Vou empanar uma vez só mesmo. Opa, não tava filmando, né? Vou empanar uma vez só mesmo, não vou fazer o empanamento duplo não. E aí se depois que eu assar, fritar, ou seja o que for, eu achar que não ficou crocante o suficiente, na próxima vez eu faço dois empanamentos. Repito o processo. Mas por enquanto é só isso. Aí eu vou fazer aqui com os outros. Ó, o ovo sobrou, não precisei colocar mais ovos. E aqui a farinha de rosca eu tive que repor umas duas, três vezes, tá? Então sobrou isso daqui, um pouquinho de ovo, um pouquinho de farinha. Já tá aqui na forma. Eu tinha até colocado no freezer que o celular tava carregando, deu uma escorregadinha aqui e tem mais um pouquinho lá. E aí também já tô aqui na airfryer fazendo alguns pra gente provar juntos como que ficou. Aí eu vou pôr aqui no freezer. E aí tem mais alguns ali naquela tampa ali em cima. E aí, enquanto isso, eu vou lavar ali a louça. Os nuggets saíram da airfryer. Na airfryer eles não ficam douradinhos, né? Mas vamos ver se ficou bom por dentro. E os outros ainda tá lá no freezer congelando. Quando eu terminar de congelar eu só vou pôr num saquinho próprio pra freezer. Eu acho que essas pontinhas aqui mais escuras é a cenoura. Mas vamos morder, vamos ver. Tempero ficou bem bom. Hum, que delícia, ó. Esses pontinhos não é a cenoura, não. Acho que é o próprio suco do frango. Nossa, ficou muito bom o tempero. Morder um pedaço sem o molhinho pra... Pra ver como ficou certinho. Hum. Ficou muito bom. Hum. Boca cheia, ó. Ficou muito bom e ficou crocante, viu? Não precisa de empanar duas vezes, não. Pelo menos na airfryer tá ótimo. Não sei se frito vai ficar crocante também, né? Mas ficou ótimo. Façam aí. Se eu tivesse brócolis aqui, eu teria colocado brócolis também. Porque eu gosto bastante de brócolis, mas eu não tinha. Acho que eu acho que eu vou fazer mais vezes depois que acabar esse meu pequeno estoque. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aí embaixo, sugestão e até o próximo vídeo. Tchau.